Tudo Terminou Foram lindas noites que passamos Abraçados ao ar, entre as vezes que amamos São rotinas, são rotinas Nossas vidas repararam Sua marca que ficou Nossos corações feriram Foi somente o que restou Só espero que um dia Tudo venha e vem nascer E aquela que eu queria Voltará pra mim viver São rotinas, são sonhos meus Nossas vidas separaram Sua marca que ficou Nossos corações feriram Foi somente o que restou Só espero que um dia Tudo venha e vem nascer E aquela que eu queria Voltará pra mim viver São rotinas São sonhos meus São rotinas De um triste adeus O que eu queria voltar com as mentes É pra cá Tudo venha e vem nascer É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá